Em nome do Senhor Jesus Cristo, exigimos que os maus agouros de caminhos e pensamentos que provocam sofrimento, irritação, mal-estar e confusão, se mantenham afastados desta comunidade. Pesadas excelências, sejam bem-vindas à primeira edição oficial do Mondeiro Maginal, a primeira grande jornada de música alternativa de Coimbra. Hoje, reunimos-nos no Rancho Folclórico das Tricanas de Coimbra, com o propósito de comemorar a liberdade de espírito, a paz do orador entre as pessoas e a alta cultura musical para lá dos circuitos mais destrutivos da nossa tradição. É sob o signo da gratidão que aplaudimos os integrantes do Sobral Cid e de Tuio Peixagulha por abrirem esta nova porta para a livre expressão artística e na cidade de Coimbra. O Mondeiro Maginal veio para exorcizar o banal, as modas e o que se costuma encontrar por aí, com exceção do árbitro sagrado e o jantar, um direito que deveria assistir a todas as criaturas e do qual esperamos que toda a gente aqui presente tenha incessantemente a oportunidade de o sufruir. Antes de ceder a janta, junta-se a nós o seguinte elenco, Dino, Gui, Charito, São Silvestre e Sobral Cid. Batam palmas, por favor. A medida que o sol se for pondo, oxalá, possamos comungar a paixão pelo convívio e pela música, atestando o sentido de partilha e resistência que nos aproximam. Os encantamentos sonoros vão prolongar-se depois das 21 horas com KPS, Laifa, Ilusão e tu e o Peixagulha. E palmas também, por favor. Todas estas figuras e grupos, com respectivas linguagens e estilos específicos, guiar-nos-ão até à madrugada, projetarão sentimentos e memórias no silêncio das nossas consciências e inundarão o ambiente com o impacto profundo provocado pelos seus repertórios. Trata-se, esta grande jornada, de um refúgio para quem se dedica à arte com ânimo e determinação. Trata-se de uma feliz plataforma para quem aspira a frequentar um circuito alargado, de amantes da cultura. Vamos, pois, soar o bravo retumbante das nossas boas-vindas e saudar o que há de milagroso nesta vida, começando desde já, com a pujança, o talento e a fortaleza artística do Dino. Obrigado. Pronto, malta, vou tocar umas músicas dos sementes, para vós-meceres. Em português, ela está na nossa cultura. Você apoiou, você apoiou, se apoiou, se apoiou, se apoiou, se apoiou, se apoiou. Toda a gente gosta de se apoiou. Obrigado. 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 Abraão. recomenda. Obrigado. Obrigado. degreev 죄송 место de fim. Obrigado. 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 Eu estava na minha, na escatapela, no posto da igreja da manhã, era tão divertido viver assim, mas eu nunca amava, ninguém olhava para mim, diga-me o tanga, não é tão estranho, eu só quero andar confortável. Um senhor quarto de mãos, num brinque do mar, não tapava a cabeça, um burro, enquanto o guerreiro encontra a planaria, ele vai de casa até a sacristia, diga-me o tanga, não é tão estranho, eu só quero andar confortável. Um senhor quarto de mãos, brilha-me o tanga, não é tão estranho, eu só quero andar confortável. No dia seguinte, eu no pupito, combatendo o pó e a doença, enquanto a Fátima, junto ao dinheiro do porto, ele vai-te as palmas, com o trato de choque. Diga-me o tanga, não é tão estranho, e eu sou a prova, viva, eu sou a prova, viva, viva, eu sou a prova, viva, viva, eu sou a prova, viva, viva. Eu sou a prova, viva, viva, viva. Viva, 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 viva Não sei ter perdido Vou fazer turno para Deus Esquecer onze filhos Vou mover Traga eu pela mão O braço do nasce e o coração Toco-me o fogo dela, do limão No meu beirão A mãe pede Beijo no teu Leris A mãe me desceu E 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 a mãe me desceu Sem dúvida, sem dúvida. O que é isso? É super! Agora acho que o que quero a última música, malta, é sem alamos. Tá, forte e frio. Obrigado. Forte e frio. Forte e frio. Um coração cheio com uma lixeira Só há-lhe o que te mata aos povos Vidas que nunca caçaram Tu pareces cansado e feliz Mãe dá baixo o vento Eles, eles não falam por nós Eles vivem uma vida tranquila Amigo, monóxido de carbono Mas sem alamos e sem surpresas Sem alamos e sem surpresas Sem alamos e sem surpresas Silêncio 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 Desta é que eu passo de ver Jogo a minha última dor de barriga Sem alamos e sem surpresas Sem alamos e sem surpresas Sem alamos e sem surpresas Só chora Ai, que caça tão querida Ai, que jardim tão giro Tirei-me daqui Tirei-me daqui Tirei-me daqui Tirei-me daqui Tirei-me daqui Por favor Tirei-me daqui Tirei-me daqui Tirei-me daqui Obrigado. Obrigado. É o Gui. Podemos também... Está ali uma na entrada. É, mas ele liga em... Mas está aqui, acho que assim é melhor. Por que é que ela... Tem que chamar o gajo.